Porque a maneira como foi apresentado Caiu em Contradição Não, isso aqui é da Petrobras O Supremo olhou e falou Não tem nada a ver com a Petrobras Isso é um tema legal que eu queria saber da sua mente Vamos privatizar umas paradas? Vamos privatizar? É legal, hein? Privatizar? Eu gosto disso Vamos conversar do que você está falando Petrobras, vamos privatizar essa porra Eu sou contra Por que? Vamos privatizar Petrobras É muito importante a Petrobras Seria mais Se não tivesse sido desmontado O teu sonho já se realizou Mais ou menos, porque eles ainda tem um monopólio de muita coisa Não tem monopólio de nada, porque já foi quebrado Na refinaria não tem? Estão vendendo tudo Isso aí, continua vendendo A gente tem a refinaria de passadinha Você está falando disso porque você não tem carro Porque os caras que estão aí compondo gasolina Bom, é verdade Mas isso aí sempre foi assim, né? Não Não é por causa que agora estão vendendo tudo Vai ranar Vai ranar Ah, então o empresário vai comprar a Petrobras Para distribuir lucro Para... Mas pelo menos ele não vai ter que bancar o esquema de poder dos outros Dos políticos que estão lá, né? Cara, é uma gota no oceano da Petrobras Será? Bilhões e bilhões da gota de oceano Uma gota no oceano da Petrobras Estou te falando isso com convicção Porque é uma gota no oceano da Petrobras A Petrobras não é aquela meia dúzia de empreiteiras Que corromperam quatro diretores A Petrobras não é isso Se a gente olhar para isso A gente vai falar Vende tudo Agora, se a gente olhar para o que é a Petrobras Vai falar Prenda esses caras E vamos salvar a empresa Porque a empresa é petroquímica A empresa é refinaria A empresa é biodiesel A empresa é prospecção em águas profundas A empresa... Cara, a empresa é a responsável por o Brasil Não importar um barril de petróleo E se a gente vender só para brasileiro? Não, cara É que essa empresa tem uma história Mas é brasileiro O brasileiro está dono da empresa Mas não é disso que se trata só Ela tem uma história Ela é uma empresa integrada Ela é uma empresa integrada Ela ia da perfuração do poço Até o poço de gasolina Era uma empresa integrada Era uma empresa planejada Para atuar na petroquímica O mundo não está pensando em queimar petróleo mais Está em refinar Nem em refinar O que está se pensando por petróleo No período seguinte É outro papo O mundo quer sair do carbono E quer continuar usando petróleo Para outros fins Claro, borracha e tal Sobretudo na petroquímica Então não é qualquer coisa E nós temos poucos pontos de apoio Para reindustrializar o país E a petroquímica, a indústria naval Era uma dessas possibilidades Que agora não existe mais Foi desmontado Mas assim Ah, sempre existe a possibilidade de investimento É... Eu não... Para mim A minha cabeça não funciona estatal, privado A minha cabeça não funciona assim A minha cabeça funciona assim Do que que nós estamos falando Do que que nós estamos falando Qual é o caso concreto É... Obrigado.